Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis... Ponto! Carro! É, rapazinha, vamos fazer uma piadinha aí? Deixa eu te dar uma graça, né? A vida fica sem graça! É, eu percebi, galera, eu percebi. Quando eu apareço, mais vocês gostam. Vocês gostam de ver essa cara do gordinho aqui, né? Vocês gostam de ver essa cara redonda? Eu sei, eu sei! Toda vez que eu apareço, tem mais likes de quando eu não apareço. É, eu percebi. Vocês gostam que eu fico pondo essa cara gorda aqui pra vocês verem, né? Mas galera, muito obrigado por tudo. Obrigado aí pelos comentários, pelos likes. E hoje estamos atendendo ao pedido de um inscrito. É, galera! Ele pediu aí, pô, você tem a C4 Picasso? Eu falei, eu tenho. Então, pelo favor, pelo amor de Deus, mostra pra nós! Tá bom então, vamos mostrar. Tá vendo, galera? Por isso que é legal você estar comentando aí, está no Instagram, né? Que aí a gente conversa, tem um diálogo. Se eu tiver alguma miniatura que vocês queiram aqui, ó, a gente mostra! Talvez eu demoraria aí mais um mês, dois meses, né? Um ano pra mostrar essa C4 Picasso. E atendendo ao pedido de um inscrito, ela já vai pro ar, tá vendo? É importante, ó. Às vezes vocês veem alguma miniatura que gosta, aí eu posso mostrar pra vocês. Galera, muito obrigado por tudo. E se você é novo no canal, faça um tour que tem muitos vídeos bacanas aí, galera. E se inscreva neste canal aqui, neste gordinho, engraçadinho, né? Cheio de graça. Uma vez um inscrito reclamou. Pô, meu, vocês só ficam fazendo palhaço. Ah, tem que apresentar uma de sério. Mas, galera, a vida já é tão triste, ainda tem tanta coisa ruim. Eu costumo, né? Pelo meu tempo de vida, na minha cabeça tem assim. Nós temos momentos de felicidade, né? Então a gente tem que aproveitar, galera, né? São momentos, né? Tanta coisa ruim aí que acontece, que a gente passa, né? Tantas preocupações na vida. Este canal é de um entretenimento. Então a gente fala errado, faz umas bagunças. Pra você que tá aí atrás da telinha, dá risada, se divertir, né? Ter um pouquinho de alegria no meio, às vezes, de tantas coisas ruins, né? Tantas complicações que, infelizmente, nós passamos na vida, né? É normal, galera, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos de alegria e de felicidade. Fica a dica aí. São apenas momentos. Então quando a gente tiver, vamos aproveitar. Vamos tentar ser feliz aí o quanto mais conseguir. Porque a vida, né? Na realidade, não é fácil não. É complicada. Mas é isso aí, meus queridos. Vamos ficar com esse vídeo que tá bem legal. Espero que vocês se divirtam, gostem. E fiquem à vontade aí. Se vocês viram alguma miniatura aqui atrás. Pô, eu queria ver aquele carro ali. Ah, ele tem. Avisa aí, fala nos comentários que a gente mostra nos próximos vídeos. Tá bom, meus queridos? Ficou com Deus. Abraço. Curtem. Este vídeo aí que tá bacana. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal É isso aí meus queridos Trouxe essa bela miniatura 1x24 É um C4 Picasso Para vocês verem essa bela miniatura Vamos dar olhando ela em detalhes Junto com vocês Bonitona Citroën C4 Florãozinho de milha Vamos ver se com LED dá para ver melhor Olha lá Está vendo? Vidrinho de milha Tem sensores de estacionamento Ou ela tem Park Assist Ou System Não sei galera Quem souber mais detalhado deste veículo Fala aí nos comentários Olha que legal Vocês estão vendo isso aqui Isso aqui é um lavador de farol Olha é muito chique Esse C4 Picasso aqui Muito chique Tem até lavador de farol Esse detalhinho da seta galera Que barato Vamos ver os farol Os farol Olha lá Farol alto Farol baixo Bem detalhadinha ela Olha o Rampador de para-brisa Aquelas com modelo Que moldou Vem com vidrão Olha o tamanho desse vidro O C3 também é assim Esse vidrão gigante E além disso Ainda ela tem Teto solar Olha lá Teto panorâmico Tudo vidro Olha o louco Carro 100% vidro Meu Deus do céu Isso aqui capotar Complicou Neguinho Se não tiver sem cinto Vai para longe Mas É legal que a gente consegue Ver os detalhes do carro Olha o cintinho de segurança Daqui a pouco a gente olha Vamos ver a lateral Aqui A lateral está escrito Picasso Aqui tem repetidor de seta Se não me engano é isso Está aqui embaixo O certo seria aqui Mas eu acho que aqui É o repetidor de seta Olha lá Que legal Tem freio a disco Nas quatro rodas Olha lá Mostra a pastilha de freio As rodas se mexem O volante Também Olha lá Que é 1x24 Bem detalhadinho Olha os frisos Da porta Legal Atrás Continuamos na mesma pegada Olha lá Escrito Cetroen C4 Temos aqui Não sei se esse aqui Acho que é o olho de gato Que chamam Olha o escape Aqui Nós temos Sensor também Estacionamento Limpador traseiro Ela não tem Aqui atrás Desembaçador Talvez a original Tenha Mas essa aqui Não fizeram Talvez Se tiver 1x18 Tenha Porta-mala Ela abre Olha que legal Porta-mala Isso aqui Não mexe A luz Aqui Olha lá A encarpetada É 1x24 Né galera Então As encarpetadas São 1x18 Mesmo Dá um zoom Aqui É Não tem Muito detalhe Não Olha que legal Forradinho Você viu Por trás Da tampa Legal Isso aí Caprichinho Um ponto Para o fabricante Vamos olhar Aqui Aqui eu não consegui Ver o fabricante Talvez Vocês consigam 1x24 Citroën Picasso Aqui está O fabricante Mas eu não consegui Enxergar Muito pequeno Mesmo pela lente Aqui eu não estou conseguindo Não sei se depois É Olha quem conhece Esse símbolo aí É desse Fabricante Talcrui Piadinha Olha Piadinha Olha o escapamento Que legal Tem uns detalhes Bem legais Né Dessa miniatura Olha Aqui ele some O motor Também abre Olha lá O motorzão E agora Vamos As portas Só abre As duas da frente Tá As de trás Não abre Olha os detalhes Olha o painelzinho Tá tudo azul Ali Deu bug no painel Olha lá Brincadeira Rapaziada Tem um encosto De braço Olha lá A gente já vai vir Direitinho Por dentro Aqui também Abre A outra porta O alavulante Se mexendo Tá meio Agora vamos ver Por aqui Que legal O banco de trás Vamos ver se dá pra ver Por aqui Olha lá Esse detalhe aqui É legal Você viu galera Do retrovisor Vê se dá pra pegar Aqui Que legal Ela é bem rica Em detalhes Por ser 1x24 Normalmente Não tem tanto detalhe Mas essa aqui Até que é bem detalhada Só faltou abrir As portas traseiras Sem carpetada Um pouquinho mais De melhoramento Nos detalhes Mas Tá bem rica Em detalhes Aqui é o Blacklight Em cima Do aerofólio Dela Tanque de combustível As maçanetinhas Bem desenhadinhas Olha As rodas Agora que eu vi Isso aqui Mexe individual Olha Olha Individual Legal Legal hein Isso tá meio Torta Sei lá É isso aí Meus queridos A pedido Do nosso amigo Inscrito Como eu tinha Essa miniatura Falei Vamos fazer Tá aí C4 E aí Tchau